E aí galera, estamos de volta com mais um episódio da série Five Handle Coreia E nós estamos nesse momento brigando para manter a nação não a boa Porque a gente está gastando muito... Muita grana, nossa... A nossa armamentência está tendo que reduzir ele E o Japão não para com isso aqui O Japão não... Ele não desiste Ele não desiste Então... Vamos dar uma olhada aqui como a gente está de... Colonial A gente tem aqui embaixo... Ainda... A gente acabou de sair de uma guerra com Ming, né? Vamos arrumar isso aqui Sete A gente não pode ter mais de cinquenta Sete Então a gente tem que tirar Um... Dois... Três... Vamos ver Vamos ver aqui... Não... Aqui, né? Beleza... Essa unidade fica aqui... Essa unidade vem para cá O Japão está soltando terra o tempo todo A gente precisa... A gente precisa... Deixa eu ver... Legal... Rolou os cores... Reduzimos... Puta que pariu 500 anos fazendo, ó... É... Bem... Vamos segurar então um pouco Puta, Taiwan também tem Bazetext 4 Mas... Vamos acabar com essa guerra primeiro Ou pelo menos fazer... O Japão dar um White Piece aqui É... Tá... Vamos ver... É... A gente precisa investir numa marinha Porque não vai ter jeito O Japão com essa marinha dele aqui Está matando a gente É... Vamos lá... Buildship... Oito... É... Você vê que aqui, ó... Rule size 8, 8 Então... Vamos investir em Galley Ship... Galley Um... Dois... Três... Quatro... Vamos segurar um pouco mais Ah... Vamos dar uma olhada se a gente tem a questão de... Ah... Não... Revolta zero... Create a proper fleet... Ah... Quinze de quarenta... O transporte... Deixa eu ver... Criar autoridade... Vamos tirar todos os transportes dela... Ah... Isso aqui... Shang Tsing... Ah... A gente precisa... Zero... Fevereiro... Primeiro de fevereiro de 1943... De qualquer forma... Vamos esperar... O capão ficou o tempo todo... Com as fleets dele... A gente precisa... Dar um counter... Que isso não está dando não... Com... Ori... Oirachi... Vamos tentar dar com o beijinho... Vai improve no beijinho... Relation... Improve... Improve... Relation... Beijinho... Vamos com três aqui... Ah... Vamos olhar aqui o nosso ledger... Militar... Armies... Timurits... Coreia... 22 mil ainda... Japão 21... Então a gente ainda está na frente... Tchau... Tem artilharia... Eles não tem... O capão está no level 5... A gente precisa investir na nossa frota... Só aqui... Hmm... Econobia... Quantos lones a gente tem? Dezesseis... Xiu... Econום... Econome... Embargo... O que é isso é um bingi? Friendly Prove a leite Vamos lá, quanto tempo vai demorar ainda? Ferrison Foda aqui, vai matar aqui, né, nossa fleet Ah, vamos fazer logo Vamos lá, porque não dá pra fazer aqui Ah, need 51 Galley Mantém galley Aqui, aqui Aqui Não, 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 que A gente vai perder Não, não, que a gente vai perder Ah, vamos lá Deixa eu construir, né A lei aqui Vamos fazer bastante unidade militar aqui Marinha Que é a única forma de a gente conter o Japão Espera aí Aqui Leite mais intense Aqui a gente mata fácil que é um Capaz ainda de a gente tomar pra nós E aí E aí Já parou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Capturamos 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 Nossa, 18x15 Vamos dar uma olhada aqui, a instance general aqui, no leader, esse aqui, lixoso, sai fora, vamos explorar aqui em cima, vamos esperar aqui, não, pera aí, 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 tem um leader, esse cara, né? Ae, pegamos, a gente pegou a nave deles? O navio deles, não, opa, 18, não, pera aí, não, pera aqui, sai fora que vai dar, vai sai fora que vai dar bosta beleza, beleza, continua ainda, vai lá, vai vamos juntar aqui, aqui eles tem alguma heavy, não, 6, 8, é relativamente bom, 18, não, as blockade que estão causando um estrago pra gente aqui, tá, não, pera aí, fica aqui, que eu vou bem pra cá o mar do Japão planha olhe relaxando deixa eu ver se tem mais unidades, aqui, sendo construídas mais galleys, não, poderia Vou reduzir um pouco aqui, fazer mais uma graninha. 5... Realmente... 5... Vou dar... Puxa, puta merda, ganhamos, é, estamos com 9 aqui, 34, 4, nossa, nossa, war, raze, war taxes, reduzir, inflação, mover, war, exaustão, vamos reduzir. Beleza, é o Japão Tar, exaustão, vamos fazer mais sheets, 1, 2, 3, deixa level 4, velocidade speed 4, porque a gente só vai esperar. 5 prestígio, opa, prestígio nunca é uma coisa ruim. Onde que a nossa realidade está mandando? Aqui, esse cara aqui. Não sei lá, esse cara aqui, parece. Vamos ver, tem uma nova missão aqui. Colonizar Tayuá, aí eu vou colonizar Tayuá, mas daqui a pouco. Vamos fazer mais, vamos esperar dar 50 aqui, que a gente vai fazer mais um Heavy Ship. E aí a gente vai estourar esse cara aqui. E vamos bloquear os portos do Japão, para ele ver como é que é bom. Aqui. Beleza, quando estiver pronto. Mais uma galleyzinha aqui. Uma galley. Beleza. Beleza. Agora. Vamos. Vamos com uma fit. Relativamente, hein? Relativamente. Vamos ver. A nossa estratégia vai ser atacar aqui e depois atacar aqui. Vamos esperar a moral desses caras melhorarem. Bem, 14, mas o nosso poder de fogo é bem maior. Aqui tem 14, aqui tem mais um tanto. Vou baixar a velocidade aqui. Ainda capturamos um navio deles. Agora GG, seu azotário. Beleza. Vou fazer mais. Mais um cara desse. Olha o negócio virado. Olha o jogo virado. Tá? Então, não só um fodão. Se vira aí agora. Se vira aí, esperta. Vou fazer um 2,45. Agora a gente tá fazendo bem mais ponto que eles. Assim que começar a sair mais chips, a gente começa a fazer mais blockade. Ok. Já estamos aqui. Vámonos. Se vira aqui. É. Se vira aqui. A gente vai! Se vira aqui. Se vira aqui. Werder. A gente está para trás. Vou tentar botar a velocidade de 4. O Japão está com 19. É, distante. A gente está com bastante, bem mais unidades de combate que eles. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Capturamos ainda o naviozinho seu. Otário. Nossa, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Defense até 35. 10 anos. Cadê? Ming. Como é que tá Ming? Nossa, Buscov. Aqui em cima. 65 mil. Timoretes. Ming de novo. Vamos lá. É... Eu tô achando... 10 mil. Acho que eu vou fazer o seguinte. Cog. Um, dois... Vou dar um score pra cá. Ah... Como é que... Como é que tá o meu... A coalizão aqui dos caras. 20 mil. 20 mil. 30 mil. 30 mil. Duas unidades. Ahn... Vou pegar um cog. Vou fazer mais um cog. Doze. Próxima rodada a gente faz mais um. Os bloqueios estão causando pontuação. Eu vou apontar com o que level 5 e você com o que level 6, a gente está com sete para oito. Eu vou apontar com os inimigos. Eu vou apontar com os inimigos. Eu vou tentar fazer um ataque. Vamos ver se... Crise naval. Eu vou dobrar aqui. Vamos ver aqui de novo. Bem, eles não tem marinha, mas... Então, já anulei a marinha. Vamos reduzir... Flip My Tense aqui. Vamos reduzir esse cara aqui. Vamos comprar uns carinhas. Um... Dois... Que é o que a gente precisa. Três... O Japão fez uma peace offer. Ah... Tudo isso para você ainda... Ainda pegar... Não. Negativo. Não só vou tomar, como eu vou meter porrada aqui em você. Otário. Bem... É isso aí galera. A gente encerra esse episódio aqui. E até o próximo de Five Handle Coreia. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.